Emergência de barragem, paralisem suas atividades com tranquilidade e dirijam-se imediatamente para os pontos de segurança seguindo as rotas de evacuação. Atenção, atenção, este é um simulado de emergência de barragem. Paralisem suas atividades com tranquilidade e dirijam-se imediatamente para os pontos de segurança seguindo as rotas de evacuação. Atenção, atenção, este é um simulado de emergência.